A bola dominada no campo de defesa, rasga ali atrás, outra vez agora Castan, levanta para a ofensiva, tira Belíssimo, volta reboteada, Lucas Silva tentou subir, perdeu para Juliano, Juliano põe na ponta, recebe de volta, domina pelo centro esquerdo, carrega, calibrando, levando, ainda Juliano, Juliano põe na ponta lá embaixo, Wesley recebeu, partiu contra a Marcastan primeiro, tentou a passagem, Palácio se aperta na cobertura, Wesley vem na liga de fundo, puxa a Marcastan e Palácio que vai tentar chegar, da bola sobra outra vez agora para Wesley, Wesley dominando, do campo de defesa do primeiro keer, do marto outra vez, agora para o campo de ataque, passa na defesa, Mataque escapa da falta, rola a beira-meia-direita Nuga Silva soltou, Rafael Elias bate! Go! É do Cruzeiro! Rafael Elias! Num contra-ataque, armado na velocidade, Wesley partiu, jogou na ponta, Lucas Silva inspetou, Rafael Elias completou sem chance para Cássio. Aos 44 minutos do primeiro tempo, explode o meninão, torcida do Cruzeiro em festa, expressão máxima da alegria, Rafael Elias na saída de Cássio para fazer. Desfilando o seu veneno, botando na rede, e essa já foi Cássio, brilha, brilha muito, Rafael Elias Cruzeiro a zero, vai perdendo no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, na saída de 2023, olha a festa da torcida mineira, lateral batido, bola recuada, vem para Caetano, Caetano adivando para o campo de ataque, soma da cabeçada, atira outra vez, Leres, agora falta no campo de defesa, no time de 40, outra vez, chegada para Moscardo, Moscardo tem Léo Maná na ponta, abriu para Léo Maná, dominou na ponta, ele ainda fez fechando, levando, desbravando, outra vez, agora pela meia-direita, rolou, toca de primeira, põe na ponta, agora para Gustavo Musquita, escapa, olha o Corinthians, levando na direita, o cruzamento, vem, Castan de cabeça, atira, volta a bola da esquerda, rasga a defesa mineira, levantamento de bola, Marlon põe na ponta agora, para Gilberto, Gilberto vem embora, encarando a marcação, dois contra dois, ainda Gilberto, prende, domina pelo time de cruzeiro, perde a bola para Moscardo, agora também a defesa corintiana, Moscardo está jogando, aplica a pinta, pate, alocação de Gilberto, abriu para Léo Maná, domina Léo Maná, vamos botar 53, para tocar lá para Bidu, contra-ataca, o time de Corinthians, enfiou na ponta esquerda, lá embaixo, agora para Romero, olha o Romero aí, trabalhou, desceu, Romero ajeitou, cortou pelo meio, invadiu, tentou, na esquerda, cruzou, na ponta, o gol descido em cabeça, Gustavo Musquita sobe, Gol, 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 é do Corinthians, impressionante, aos 53 minutos, e o Romero faz uma jogada, indiabrada, cruza, Mosquito mergulha, desvia de cabeça e bota na rede, o Corinthians empata, em cima da hora, aos 53 minutos de jogo, há que ter muita fé, Mosquito, de cabeça, sumiu inteiro, tirou do boleiro, desviou, botou no canto esquerdo, é a selva negra, falando alto, o Corinthians chega lá, Gustavo Musquita, Gustavo Musquita, essa já foi, Rafael Cabral, o Gustavo Musquita, tira da cartona, o empate, que o torcedor alvinegro sonhava, brilha, 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 brilha muito o Mosquito, o Corinthians empata o jogo, aos 53 minutos, impressionante, desfilando o seu veneno, Mosquito, em cabeça, shouta! sigh sigh Tchau.